Eu amo você, meu amor Já tem pouco, faço de tudo pra ser minha boa Amor, nunca vi como tu Contigo eu sonhei, por ti esperei Eu desejei, arrisquei tudo pra ser o teu rei Mas tu disseste que eu mudei Amor, não fala só em nera Termina na brincadeira Tem que haver uma maneira, amor Amor, não fala só em nera Termina na brincadeira Tem que haver uma maneira, amor Tem que haver uma maneira, maneira O teu olhar é uma viagem A imagem é do teu corpo, mas parece uma paisagem Tudo é tão perfeito, parece montagem Parece mentira, parece miragem Quando Deus te fez, Ele tava bem disposto Teus pais te fizeram com carinho e todo gosto Ainda não encontrei nenhuma falha no teu rosto Passas pela rua e tudo para, eu aposto Eu amo você, meu amor Já tem pouco, faço de tudo pra ser minha boa Amor, nunca vi como tu Contigo eu sonhei, por ti esperei Eu desejei, arrisquei tudo pra ser o teu rei Mas tu disseste que eu mudei Amor, não fala só em nera Termina na brincadeira Tem que haver uma maneira, amor Uma maneira, amor Amor, não fala só em nera Termina na brincadeira Tem que haver uma maneira, amor 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 Mãe